Música Começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Os homens são mais resistentes quando o assunto é procurar os serviços na atenção básica para prevenir de doenças. Mas isso pode mudar, já que o SUS oferece atendimento especializado para o público masculino. Quem conhece a prova e ainda incentiva outros homens a também cuidarem da saúde. Eu tive um infarto e antes de eu ter esse infarto eu era muito negligente em procurar o médico. E dou aqui um recado a todos os homens, principalmente que são meio receiosos de ir ao hospital e tratar da sua saúde. Eu deixo aqui um convite para eles fazerem, porque é bom e previne mesmo. O homem é muito resistente quando se fala em saúde, mas a gente procura argumentar com ele que a saúde dele é muito importante, tanto para ele como para a família. E vai explicando e fala que não é difícil ele vir, marcar consulta, que é uma porta aberta. Nós realizamos uma atividade educativa, principalmente relacionada às doenças cardiovasculares, alimentação saudável. Eles é oferecido testes rápidos. Nós temos aqui na unidade os testes rápidos de rotina, que são o teste para HIV, o teste para hepatite B, hepatite C e para sífilis. E temos a sala de vacinas, então a gente estimula, encaminha para os homens que precisam fazer algum reforço. Inclusive dou testemunho, né? Dou testemunho onde eu passo que às vezes a pessoa, não, eu não vou, né? Os próprios colegas aí, não, não vou, vai, vai rapaz, você não vai se arrepender não. Médico, enfermeiro e dentista não é inimigo, são amigos. Recentemente, a saúde bucal recebeu um reforço de 344 milhões de reais. A repórter Erika Braz explica para a gente como esse dinheiro mudou a vida dos brasileiros. Levar atendimento odontológico de qualidade aos brasileiros é prioridade para o governo federal. Desde 2003, a Política Nacional de Saúde Bucal tem garantido a promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal das pessoas nos quatro cantos do país. E os investimentos não param. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou na última semana o encaminhamento de 344 milhões de reais para a saúde bucal. E sabe o que vai acontecer com a chegada desse recurso? A aquisição de 10 mil cadeiras odontológicas com raio-x, credenciamento de 34 unidades odontológicas móveis e custeio de 2.299 equipes de saúde bucal, que são profissionais que atuam visitando as famílias, trabalhando especialmente com a prevenção de doenças. O programa Brasil Azul identifica mais estruturado e vai produzir melhor resultado já para 42% da população que está tendo acesso aos tratamentos públicos na área de saúde bucal. E, evidentemente, temos um grande desafio de ampliar isso para todos os brasileiros. O investimento em saúde bucal feito pelo Ministério da Saúde saltou de 999 milhões em 2016 para 1,5 bilhão este ano. Só com este aumento no custeio de diversos serviços odontológicos, mais de 110 milhões de brasileiros terão atendimento no SUS para garantir um sorriso saudável. Afinal, ter saúde é sempre motivo para sorrir. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigado por assistir.